É um jogador que mobilizou muita gente dentro do clube, mobilizou comissão técnica, mobilizou diretoria. A torcida também agora está mobilizada com isso. O Alario é um perfil um pouco diferente daqueles outros nomes que a gente já falou de centroavantes do Palmeiras, pela idade. O Alario tem 29 anos de idade. Ele é um cara que o Bayern já o contratou do River Plate por 24 milhões de euros em 2017. O Palmeiras vai ter que entender que o Alario não é aquele perfil que você fala assim, é um cara que a gente está comprando com potencial depois para revender. Não é isso. O Alario é um ganho técnico para a equipe. E como o Palmeiras já tinha uma negociação avançada com o jogador, o Alario conseguiu convencer o Alario de que era uma boa sair da Europa agora, voltar para o América do Sul e jogar no Palmeiras, isso acaba que ajuda pelo fato de que esse era o principal problema inicialmente. O Alario não queria voltar. O Alario agora aceitou voltar. O Alario gosta da ideia de jogar no Palmeiras.